Olha, um agente de trânsito morreu após ser baleado na Zona Leste de São Paulo agora. A motivação do crime ainda é um mistério para a polícia, mas imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que a vítima e o suposto atirador vão até uma praça, onde ficam ali trocando ideias, conversando. Vejam, detalhes que eu trago agora para todos vocês, porque até o meio-dia tem eu, Marcão do Povo, aqui na tela da melhor emissora do país, na emissora da família que mostra a realidade, os principais acontecimentos de São Paulo, do Brasil e do mundo, vocês vão ver o momento em que esse agente de trânsito morre baleado nessa praça. Eles conversaram e o resultado é o que uma das melhores repórteres do Brasil, Fernanda Trigueiro, conta para o Brasil na tela e pau na máquina. Vamos lá! As imagens de câmeras do bairro ajudam a polícia a entender o que aconteceu. Era por volta das quatro e meia da manhã. O agente de trânsito conversa com um homem. Os dois sobem na moto que é pilotada pela vítima. Meia hora depois, eles chegam na praça. Os homens caminham. A vítima vai na frente e parece estar rendida. Uma outra imagem mostra os dois indo em direção ao banco. O agente tira o capacete e senta. O atirador permanece de pé. A imagem não mostra, mas depois, cinco tiros foram dados. Este vizinho, que não quis mostrar o rosto, acordou assustado com o barulho. A gente ouviu cinco disparos. E aqui, como é uma região que é calma, e os disparos, o meu quarto é na frente, a gente acaba ouvindo, né? Aí, rapidamente, a gente abriu a janela e estava o corpo do rapaz já estirado, né? E aí, nessa hora que você abriu a janela, só estava ele? Você não viu a moto fugindo, nem nada? Só escutei o barulho da moto. Foi coisa de... muito rápida. Uns dois minutos isso aí aconteceu. Entre o tiro e o rapaz subindo da moto e embora. Demetrio Muniz Pendeck chegou a ser levado para o hospital, mas não resistiu. Tinha 40 anos de idade. A 20 trabalhava na CT. A Companhia de Engenharia de Tráfego lamentou o caso e diz que presta apoio à família do funcionário. Durante toda a manhã, a praça, que fica no bairro Cidade Patriarca, região da Penha, ficou preservada para o trabalho da perícia. O capacete do agente permaneceu ali. Ele morava a poucos metros do local e entrava no trabalho às 5 horas da manhã. A moto de Demetrio foi encontrada aqui, na rua de baixo de onde o crime aconteceu. A polícia já sabe que o atirador passou a madrugada rondando pelo bairro. Depois de ter atirado no agente, ele saiu da praça, largou o veículo aqui e fugiu em outra moto. O crime ainda é um mistério. O caso foi registrado nesta delegacia e a polícia trabalha com várias linhas de investigação. A família acredita em latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Nós vamos, inclusive, chamar novamente a minha querida Fernanda Trigueiro. Volta para mim, Valdir, por gentileza, porque ela tem mais informações desse caso. Fernanda Trigueiro, estou vendo com a viatura de fundo. Você está na porta da delegacia que ainda está fazendo todo, montando todo esse quebra-cabeça, esse inquérito. É isso? Bom dia e bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, Marcão. Bom dia para você, bom dia a todos. Marcão, a gente continua assim nesse caso desde as quatro e meia da manhã. Quando o crime aconteceu, fomos a primeira equipe a chegar ali no local. O Demetrio tinha acabado de ser socorrido quando a nossa equipe chegou, Marcão. Inclusive, os familiares dele permanecem aqui na delegacia esperando o boletim de ocorrência, que ainda não foi finalizado. A família, Marcão, como a gente viu aí na reportagem, acredita que ele foi uma vítima de um latrocínio, que seria o roubo seguido de morte. Mas o caso está sendo registrado pela polícia civil como homicídio. O que os policiais acham estranho em toda essa história, Marcão? Essa conversa que ele teve com o atirador, todo esse tempo em que eles ficaram juntos. E também, principalmente, porque a moto foi abandonada, a moto não foi levada, nada foi levado ali no local. Então, a polícia não acredita que possa ser latrocínio. Diz que trabalha com várias hipóteses. É claro, ainda é muito cedo para levantar uma principal suspeita. Mas há suspeita de execução, há suspeita também de acerto de contas. Os familiares de Demetro, Marcão, estão muito abalados. Disseram que ele era um cara muito da paz, que não tinha problema com ninguém, não tinha rixa com ninguém, não tinha dívidas. Vários agentes da CT, da companhia de tráfego aqui da capital, também estiveram ali no local. Eu também conversei com muitos dos colegas de trabalho dele. Inclusive, foram esses colegas que se alertaram para o atraso dele. Ele sempre muito pontual, entrava no serviço às 5 horas da manhã. Ele morava na zona leste da capital, Marcão, mas a base de trabalho dele era a Vila Mariana, na zona sul. Os colegas, então, estranharam que deu o horário dele de trabalho, ele não tinha chegado. Resolveram, então, ligar na casa dele. Foi no momento em que a esposa falou, não, ele saiu para trabalhar como sempre, ele sai no mesmo horário, ele já tinha que ter chegado aí. E aí, infelizmente, chegou essa ocorrência à polícia militar de que moradores ali em frente à praça teriam ouvido disparos, Marcão. Foram cinco disparos quando a equipe da PM chegou até o local, rapidamente acionou o corpo de bombeiros. Ele foi levado para o hospital Hermelino Matarazzo, aqui na zona leste, em estado gravíssimo, mas não resistiu aos ferimentos.